Fala pessoal, começando mais um Violando a Teoria, meu nome é Michael Willian, para você que não me conhece você está aqui neste canal que vos ensina a tocar violão sem muita enrolação direto para a prática, como o próprio nome já diz, Violando a Teoria Fala pessoalzinho, meu nome é Michael Willian antes de começar a aula, não se esqueça de deixar o seu like aí, badala o sininho para você não perder as notificações quando a gente sobe um vídeo novo aqui no Youtube na vídeo aula de hoje a gente vai aprender a fazer o Lá menor com a sétima, o A maiúsculo com M menor e o número 7 para a gente estar fazendo então o Lá menor com a sétima, eu vou com o meu indicador, que é na casa 1 na corda 2, 1, 2 o meu dedo no meio, vai na casa 2 na corda 4, 1, 2, 3, 4 esse acorde eu só posso tocar da quinta corda para baixo eu coloco a minha palheta entre a corda 5 e a corda 6 minha palheta fica no meio, nessas duas cordas eu coloco a minha palheta eu coloco a minha palheta eu coloco a minha palheta Gorda 5 Gorda 4 Gorda 3 Isso é tudo pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula Muito obrigado pela sua audiência Se você gostou dessa videoaula, compartilhe nas suas redes sociais Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora Eu vejo você na próxima aula, tchau Tá tentando tocar, mas tá ficando meio sem ritmo? Não tá saindo o som desse violão? Calma, fica tranquilo que eu trago uma boa pra ti Meu curso agora está completo aqui no Violão da Teoria E de graça, só pra vocês que são inscritos aqui no Violão da Teoria Eu vou deixar aqui no comentário abaixo o primeiro link do meu curso completo Curso básico de violão Não perca tempo, eu te vejo lá See you later alligator, bye bye E aí E aí Tchau, tchau.